A entrevista com o goleiro Caio Boloim, que será titular diante da Ponte Preta pelas quartas de final do Troféu do Interior. A primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da rádio CMN. Caio, após ser contratado pelo Botafogo, você vai ganhar a primeira oportunidade no gol botafoguense. Descreva a sua sensação. Olha, a sensação é a melhor possível. Estou muito feliz de receber a sua oportunidade do Argel. Venho trabalhando muito desde que eu cheguei. Eles já me conheciam pelos treinamentos, agora vão me dar a oportunidade e eu estou muito feliz. Espero aproveitar e conseguir a classificação lá em Campinas. A pergunta agora é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Caio, qual o motivo para você ser o titular nesse jogo? Como foi essa conversa com o Argel e a reação do titular Igor Bom? A conversa com o Argel foi tranquila. Ele me chamou para conversar no treinamento, no começo da semana. Perguntou como é que eu estava, se eu estava bem. E disse que ia me dar uma oportunidade. Eu agradeci, continuei meu treinamento, como sempre, venho trabalhando muito, né? Sobre a relação com o Igor. Eu tenho uma relação muito boa com ele. Considero já um amigo, entendeu? A reação dele foi tranquila. Me deu apoio, me deu suporte. E acredito que isso vai ser importante para o jogo. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Caio, você sente essa situação de jogar contra a Ponte Preta? Uma avaliação de seu potencial por parte dessa comissão técnica? Ou efetivamente uma oportunidade de conquistar seu espaço como titular? Certo. Eu acredito que a avaliação está sendo feita no dia a dia, entendeu? A gente vem treinando muito, vem trabalhando muito. O Argel já me conhece pelos treinamentos. Diz que vai me dar uma oportunidade, é importante para mim. Porque a oportunidade é sempre... A avaliação é sempre uma oportunidade para a gente, entendeu? A gente está sempre sendo avaliado e não vai ser diferente nesse jogo. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Caio, o seu último jogo em que você esteve em campo foi em 7 de novembro, ainda pelo São Caetano. Como é jogar agora, depois de tanto tempo, e o quanto esse período fora de ação pode atrapalhar o seu rendimento em campo? E já que o jogo pode ir para os pênaltis, gostaria de saber o seu histórico nesse tipo de decisão. É pegador de pênaltis? Certo. Sobre o período fora de campo, eu acredito que... Tudo bem que o goleiro, quanto mais ritmo, é melhor. Porém, não é tanto tempo de fora de campo. Eu fiz alguns amistosos esse ano. Temos trabalhado bastante. Isso não vai atrapalhar em nada. Acredito que o meu rendimento vai ser o melhor possível. Sobre o pegador de pênalti, eu acredito que eu sou, sim, pegador de pênalti. Dada a minha estatura, meus amigos sem travantes sempre falam que é difícil bater pênalti contra goleiro muito grande. Acredito que vai ser, se precisar, espero que não precise ir para os pênaltis, que o resultado vai ser positivo. A última pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do AIG do Gol. Caio, tem sido recorrente em muitos clubes utilizar mais o goleiro reserva diante de quantidade de jogos num curto espaço de tempo. Você é favorável a este revisamento no gol, tendo assim dois goleiros preparados para qualquer momento? E caso o Botafogo passe da Ponte Preta? Já foi discutido se você continua como titular para a fase seguinte? Certo. Acho legal, acho importante esse revisamento, acho importante você ter sempre um grupo, um elenco preparado para jogar. Não só no gol, tanto em qualquer posição, perdemos nesse jogo seis titulares por lesão ou por cartão. É importante estar todo mundo preparado, todo mundo disposto a dar o melhor em campo. e no gol é a mesma coisa. Não vinha com ritmo, não vinha jogando, o Igor vinha indo bem. E sobre o futuro, só Deus sabe. Eu estou pensando no jogo da Ponte Preta, estou focado no jogo da Ponte Preta para conseguir a classificação. Depois a gente vai ver como é que vai ser a continuação.